A polícia conseguiu prender um casal que vendia peças de uma moto furtada. Uma moto, gente, avaliada em 40 mil reais. Uma moto super preparada para trilha. As peças eram vendidas por esse casal e uma outra pessoa num famoso site de vendas. Eu não vou nem falar mais o nome, que todo mundo já sabe qual o site é, né? Eu dou minha palavra que eu não vou dizer o nome do site OLX hoje aqui. Não vou dizer. Quem traz detalhes para a gente é o homem do chapéu Panamá. Chapéu caro também, hein? O grande Giovanni Júnior. Olha a moto aqui e a vítima em questão. Balança. Esse rapaz que aqui está, ele teria furtado no Jardim Florianópolis uma moto de fazer trilha. Avaliada de 30, 40 mil reais. A moto, os acessórios e o capacete. O espertinho tem o conhecimento com as redes sociais. Ele acabou aí oferecendo partes dessa moto, os acessórios e parte da moto, como peças que ele estaria vendendo. Até que chegou o conhecimento, após aí uma investigação profunda da DFVA, acabaram chegando até o cidadão. E foi na região do Cochipó que acabaram prendendo esse rapaz, encontrando a moto desmontada, já para ser comercializada. O senhor que furtou essa moto lá na região do Florianópolis, lá ou não? Roubei nada não, não roubo não. E como você conseguiu essa moto? Eu não sei não, velho. Não tem nada a ver com isso aí não. Por que você está aqui então? Não sei, velho. Fui vender a minha moto, minha business, não, LX aí, ó. Me pegaram eu como venda de peça de moto. O que eu quero saber de moto? Nem roubar eu roubo. Na sua casa não foi encontrado nada? Não, nada. Pode ir lá em casa, não tem nada. Da moto então que estava lá desmontada, não é nada sua? Nada, nada, nada não. Não deixo com moto roubada, não sou trabalhador. Você tem passagem pela polícia? Tem, já cumpri pelo assalto, mas já cumpri já. Assalto e mais o quê? Assalto e tráfico. Seu bairro lá qual que é que eles foram? Nosmar Cabral. Nosmar Cabral? E a moto foi encontrada no... Já. Então você está sabendo demais, velho. Se você não tem nada a ver com o assunto, como você sabe onde que a moto estava? Quem que mora então lá no São Sebastião, que tem conhecimento ou vínculo com você? Por irmão da minha mulher, velho, que morar, irmão da minha mulher que morar. Ah, então... Ah, olha só. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Você ficou duro, sem dinheiro, não deu presente, não fez o que ela queria, ou o cunhado, ou sei lá, algo aconteceu que acabaram caguetando você. De quem que é essa moto desmontada? Vai no Cabral, na rua tal, na rua X, na casa tal, que lá está o Moreno, é ele que vai responder por essa moto que ele deixou aqui, que ele falou que iria vender aí nas redes sociais, no Facebook e no LX, e vocês guardam aí para mim. Foi isso combinado? No curso das investigações, as equipes começaram a trabalhar a investigação nos sites e aplicativos de vendas. Em determinado momento, foi identificado que ele estava oferecendo parte dos materiais que foram subtraídos, juntamente com o veículo. E, no decorrer da investigação, a equipe entrou em contato com o numeral que foi fornecido no site, foi marcado o encontro. Então, a equipe de investigadores conseguiu flagrantear o conduzido, já em posse da motocicleta. Ele teria combinado, através das redes sociais, que estariam no local para poder vender as peças, e lá de Campana estariam os policiais civis, que acabaram prendendo ele no local. Foi dado a voz? Exatamente. Foi marcada uma negociação. Anteriormente, foi identificado que ele negociou outros materiais que foram subtraídos. E, nessa data, a equipe marcou em um local e, em conversa com ele, em entrevista, ele informou aos investigadores que a motocicleta estaria desmontada em uma residência. E ele passou? Exatamente. Aí, a equipe foi, juntamente com o conduzido, ao local, onde localizou a motocicleta já desmanchada para a venda. Toda a situação aconteceu na grande Osmar Cabral, desenvolvendo para o São Sebastião, que é um bairro vizinho, mas o furto foi praticado no Jardim Florianópolis. Com imagem de um páscoo, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júlio, está no balanço.